O Centro de Referência da Saúde da Mulher em Santa Bárbara do Oeste iniciou a programação para o Outubro Rosa no município. Outubro Rosa é um mês de campanha nacional para as mulheres se conscientizarem do câncer de mama, mais o câncer de mama. E aqui a Saúde da Mulher a gente está agindo com as campanhas, palestras, palestras expositivas. A gente está indo também nas empresas para estar fazendo a conscientização dessas mulheres e também o rastreio do câncer, com coleta de citologia oncótica, com pedidos de mamografia. E aqui as palestras ocorreram todos os dias até o dia 31 de outubro. Elas precisam solicitar via protocolo na Secretaria da Saúde. Tem o NAC, o NAC é o que organiza essas ações externas. Então, primeiro passa pelo NAC, o NAC entra em contato com a gente e aí a gente vai organizando essas ações para as empresas. Ano passado nós fizemos uma empresa, agora a gente já está na segunda. Então, esse ano serão duas empresas. Anderson Junck, para a TV Todo Dia. E aí E aí E aí